Olá gente, tudo bem? A receita de hoje é excelente para rejuvenescer a pele por conter poderosas substâncias que combate e previne o envelhecimento. Além disso, contém anti-inflamatório natural, ferro, magnésio, potássio e licopeno, eficazes na prevenção e cura de várias doenças de pele, tais como acne, erupções cutâneas, dermatite e outros problemas de pele. Contém também vitamina C, que auxilia na produção do colágeno no corpo. Os antioxidantes contidos na receita vão bloquear o processo de envelhecimento. Vamos aos ingredientes. Para essa receita necessário, meia cenoura descascada e picada, uma colher dessas de sobremesa de mel e todos os ingredientes no liquidificador. Bata até formar um creme. Com o rosto previamente lavado, aplique a receita em todo o rosto, espalhando bem. Deixe a receita agir por 40 minutos e enxague. Use essa receita três vezes na semana e você vai se surpreender com os resultados. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa receita, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo a todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar na divulgação e se inscreva no canal para receber mais atualizações de vídeo.